Fala galera! Estamos aqui de frente para o Parque Laje. Vamos mostrar para vocês como está aqui a situação na flexibilização da quarentena, né? Isso aí, gente. Vamos ver aí se está cheio, se está vazio. Como é que está isso tudo, né amor? Isso aí, porque tem vários parques que foram abertos recentemente, né? Então vamos ver como é que está lá dentro. Meus óculos estão embaçando. Os meus também. Uh! Gente, primeira diferença que o pessoal acabou de entrar. Todo mundo que está entrando aqui no Parque Laje tem que primeiro higienizar as mãos. O álcool gel está incluído na entrada então, né? Olha o rapaz ali atrás. O moço pega, verifica a nossa temperatura direitinho. E aí? Aí a gente pode entrar. Então vamos lá. Novo normal. Então pessoal, nós entramos aqui no parque. Cara, está assustadoramente vazio. Olha o Cristo lindo lá, olha. O Cristo está lá em cima. Já começamos falando que o casarão está fechado. Todas as partes internas de visitação do parque Laje estão fechadas. Então está muito bom, né amor? Para fazer um passeio na natureza e fazer o quê que está muito bom hoje, amor? Tira foto. Tira foto porque hoje você vai sair sozinho na foto onde você quiser. Está bom demais. Vamos ver como é que está o parque. Vamos lá. Lança interessante, cara, do parque. Está tão vazio desse jeito, né? É que assim, o Dani estava até filmando ali em cima, né? Tem vários miquinhos. Não sei se está dando para ouvir, eles estão fazendo barulhinho deles, né? Aqui na filmagem. Está ali na árvore. É, só que eu comecei a filmar eles se esconderam. É. Mas eles estão tudo brincando, né? Porque tem pouca gente. Então os bichos, né? Ficam à vontade, né? Ficam mais à vontade para sair. E aí, amor? Está achando o quê? Olha esse verde contrastando com esse azul. Olha. Adoro essas palmeiras também. Olha essas palmeiras. Catariz. Gente, se você não conhece o Parque Laje, nessa época de flexibilização, está uma boa hora para conhecer porque está bem vazio, está bem seguro, né Dani? Não tem aglomeração. Muito vazio, muito tranquilo. A galera está respeitando aí o distanciamento, né? Muito bom. Vamos lá. Continuando aqui, gente. Passamos aí pelo recanto dos namorados. Repara aqui, por exemplo, a gruta, né? Está interditada. Todo espaço fechado, né Dani? Muito espaço fechado. Então, agora em compensação, né? Espaço verde, né? Está tudo assim, ó. Vazio. Está muito bom de andar mesmo, né? Está. Estamos beirando aqui o canalzinho. Olha lá. Agora que está vindo alguém ali, ó. Acho que é o primeiro pessoal que a gente vê, né? Que vai cruzar conosco. É, que está cruzando aqui. Paz, cara, que está isso aqui. Ó, descendo por aqui, descobrimos aqui mais uma área que está fechada, né? Que é uma... Acredito que a área destinada a lanche, né amor? É. Fazer um piquenique, né? Como está proibida a aglomeração, ó. Interditado. Não pode. Gente, eu estou bobo de como o parque está vazio. Está deserto, gente. Caraca, cara. Deserto mesmo. Está deserto. A gente, de vez em quando, cruza com o casal, mas... Muito... É, realmente. O pessoal aí flexibilizou, mas a galera não lotou os parques, não. A zona sul, no geral, não está muito cheia, né, Délia? É, eu acho que realmente é consciência, né, pessoal? Sim. O pessoal está vendo aos poucos. É. E realmente deve estar vendo como que está sendo isso, né? Olha o castelinho ali, ó. Olha que lindo. Olha, isso aqui é legal. Só que deve estar fechado. Só que você pode entrar ali. Está fechado. É, você pode ir lá em cima, né? Eu me lembro que quando eu estive aqui com os meninos, né? A gente sobe, né, tal. Mas está fechado. Tudo que é interno, né? Está fechado. Ó, atenção aos fotógrafos de plantão. Essa aqui, que é uma das fotos mais clássicas do Parque Laje, né? Que é tirada de lá para cá, né? Em cima dessa ponte. Não está dando para fazer essa foto porque está interditada, né? Com a torre ao fundo. Tá? Então, já fique ligado. Délia, mas tem tão pouco fotógrafo aqui hoje, né? É. As partes principais estão interditadas, né? Estão fechadas, é. Então, é isso aí. Vamos curtir a natureza. Sei que eu já falei isso várias vezes no vídeo, mas, gente, olha isso. Ó, vamos ficar quietos um segundinho. Ouviram, gente? Só os bichos só gritando. Cara, está uma paz isso aqui hoje. Deixa eu adicionar aqui uma informação que o guarda-nema do parque passou aqui para a gente, que é o seguinte. Ele explicou para a gente como as trilhas, o parque no geral está tranquilo. O que que tem muito por aqui que é para a gente tomar cuidado, amor? Falou que está cheio de cobra. Então, quem tem medo, gente, fica longe. Cara, e dá uma olhada nisso. Vê se isso aqui não tem a maior cara de casa de cobra. Né? Antes de sentar no banco. Né? Falou antes de sentar no banco, na hora de passar pela trilha. É. Evitar aí os cantinhos. A gente falou que quando está esse tempo todo parado, né? Então, elas estão por aí. ICMBio. Eu acho que é isso, gente. Se eu estiver falando errado, vocês me corrijam aqui embaixo do vídeo. Faz três meses que eles não fazem manutenção na trilha. Então, falou que tem tronco caído, cobra pra caramba. Isso. Né? A trilha que eu estou falando é a trilha... Ah, para quem não sabe, aqui no Parque Laje tem uma trilha para o Corcovado. Né? Então, essa é a trilha que está praticamente três meses parada. É. Né? Sem manutenção. Então, esse aqui é o Lago dos Patos. Né? Apesar de que ela está bem interditada, pô, dá para ter uma visão excelente, né? Não precisa chegar até ali para ver. E vale muito a pena, né? Porque se você caminhar um pouquinho aqui para a direita... Olha, Daniele está ali já postando as suas fotos. Né? Aliás, para você que gosta de bater foto, essa escadaria aqui é muito bonita. Né? Já batemos aqui umas duas. Olha que coisa linda que dá uma foto aqui. Né? Então... Eu acho que mesmo aí com as limitações está valendo muito a pena a visita, né, irmão? Nossa, tá, poxa. Muito bom. Olha a tranquilidade que está isso aqui, né? Aqui, pessoal. Outra parte do parque que está especialmente vazia hoje. Coisa bonita para bater foto. Olha lá. Né? Muito bonito. É essa parte aqui da gruta. Né? Geralmente está apinhado de gente. Olha lá. Fazer várias fotos interessantes aqui, ó. E hoje está vazio. Só tem o Daniele aqui, ó. Daniele. Vamos subir ali, ó. Um parque lá hoje é muito bonito. Muito, muito bonito. Pedacinho mesmo, né? De... De floresta no meio da cidade. Então, pessoal. Eu subi naquela escada ao lado do Lago dos Patos. Né? Daí ele bater uma foto. Até porque quase não dá vontade de bater foto disso, né? Você chega aqui em umas partes mais altas do parque, ó. Uma coisa bonita. Eu adoro pedra. Adoro natureza. Então, eu sou suspeito para falar. É. Olha lá. Ah, nossa. Sente que coisa linda. Gente, eu adoro isso. Olha isso. Que bonito. E essa paz. Olha... Sério. Se teve alguma parte boa aí, essa questão de isolamento foi ter dado uma freada aí na quantidade absurda de turistas que às vezes entope, né? Os parques. Às vezes não aprecia. Só quer bater foto e ir embora. Olha... A gente tá aqui... Quanto tempo? Mais ou menos? Uma meia hora? Nossa, mais. A gente senta aqui um pouco, olha e bate foto, aí olha mais. Aí fica quietinho para ouvir. Ouçam só o barulhinho da água, ó. Vou parar de falar. Olha que sério, gente. Isso é uma paz, cara. Isso, viemos por aqui. Agora tu quer ir por onde, meu amor? Aqui. Por onde? Aqui. É Brinha. 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 Gente, a escada tá indo para o meio do mato. Legal. Vamos lá. Estamos aqui descendo a Brinha alegremente. E na minha cabeça só passa o que o cara falou que isso aqui tá cheio de cobra. Olha. Olha. Que coisa boa. Vamos lá. A gente cobra tudo feliz, né, mano? Tá feliz. Tudo em ordem, irmãozinho? Imitando treinamento de flamingo? Flamingo. Flamingo. Aqui, gente. Uma outra parte muito famosa do parque, que também tá interditada, é a lavanderia dos escravos, né? Dá para olhar aqui um pedacinho, mas a gente não pode chegar até ali não, tá? É bem interessante. Tem a história ali do lado. Quem quiser pesquisar, tá? Vale a pena. Então, pessoal, não sei se vocês sabem, né, mas aqui dentro do Parque Laje tem aqui a Escola de Artes, né, a Escola de Pintura, e tá aberto não só para você tirar essa foto clássica, né, com o Cristo. Não vai dar para ver o Cristo que tá aqui atrás, mas vocês vão ver depois a foto no Facebook de Dani. E você pode tomar esse café maravilhoso, que é um café aí da qualidade da Confeitaria Colombo. Isso! Não é baratinho, mas vale cada centavo. Assim, é uma coisa que você tem que fazer algumas vezes na vida, né? Com certeza, gente. Será que isso vai morrer amanhã, né? Será que vai morrer amanhã, né? É isso aí. Então, mesmo com a flexibilização, tá valendo. Olha aqui, ó. 100% Robert, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Alô, peito. Olha lá. É mole. Caramba, ele é grandão, né? É, olha só. Gente, olha que interessante. Como eu falei, né, como o parque tá com pouco visitante, os animais, eles se aproximam muito. E não sei se tá dando pra ver, cara, esse macaquinho é muito grande, assim, né? Comparado com os micos que você costuma ver nas florestas aqui do Rio de Janeiro. E olha que cenário lindo que tá compondo. O chistro rebentou lá em cima. Ó. O pecado lá. E o bichinho ali. Então, amigos, já estamos pra fechar o nosso vlog de hoje. Só dar aí essa última visão aqui da Escola de Arte do Parque Laje. Que coisa linda. A gente tá com esse nosso amigo aqui do lado, que eu esqueci quem é que tá com... Depois eu vejo aí e coloco na descrição pra vocês. É. Finalzinho de tarde. E os macacos estão na árvore. Os macacos estão na árvore. Aqui atrás é que não tá dando... Vocês estão dando pra ver ali? Mas dá pra ver que o Cristo rebentou até ali? Dá, né? Mais ou menos, né? Tá em cima do morro. É. Enfim. Confia na gente. Só um macaquinho na grama. Olha. Tem mesmo macacos na grama. Que tarde. Que fim de tarde linda aqui no Parque Laje. Nossa, que delícia, gente. Então, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Estamos tentando aí dar alguma informação, né? Sobre como estão aqui os pontos do Rio de Janeiro, dando essa flexibilização. O que que tu achou, Mota, do Parque Laje? Olha, gente. Achei muito interessante. As pessoas estão respeitando bastante. Todos usando máscara, né? Só realmente pra tirar fotos em locais que realmente não tinha ninguém, né? E toda hora o pessoal, assim, quando você entra em algum lugar, o pessoal novamente verifica a sua temperatura e passa o que já é na sua mão. É isso aí. Então, a gente pode afirmar que tá seguro vir pro Parque Laje. Tá seguro. Podem vir. É isso aí, galera. Um beijão do Casal 20. Até a próxima. E como eu sei com o Daniel, um, dois, três e partiu!